Como é equipada a prisão mais segura do planeta? Em que condições estão os presidiários da infame prisão da Índia? E como os criminosos mais perigosos são condenados à prisão perpétua? Hoje você vai saber essas respostas, bem como todos os detalhes mais interessantes sobre as diferentes prisões ao redor do mundo. Aqui é o Infinito, e nesse episódio vou mostrar a vocês a prisão mais segura do planeta, da qual nenhuma pessoa escapou, e falar sobre as prisões mais inexpugnáveis e brutais do mundo. ADX Florence Muitos de vocês podem nunca ter ouvido falar da prisão chamada ADX Florence, mas essa prisão, também conhecida como Alcatraz das Montanhas Rochosas, é considerada a prisão mais segura e inexpugnável do mundo. É impossível escapar dela, e ninguém jamais conseguiu fazer isso. É uma instalação correcional de segurança máxima. Inaugurada em 1994, tem capacidade para 490 leitos, mas atualmente comporta 344 reclusos. Não é muito para uma prisão com mais de 20 hectares. No entanto, apenas os prisioneiros mais perigosos do mundo inteiro são mantidos aqui. Ao projetar a prisão, as autoridades decidiram criar um local de detenção, que eliminaria completamente o risco de ataques a funcionários e a possibilidade de fuga. Eles conseguiram. A prisão tem seis níveis de segurança, do nível mais alto de segurança a um nível menos restritivo. Os criminosos mantidos em confinamento solitário do mais alto nível de segurança são mantidos ali 23 horas por dia. Os reclusos não podem dizer a sua localização dentro da prisão, ou mesmo para que lado estão virados, porque as janelas estreitas apenas lhe permitem ver o céu. Dentro das celas solitárias, barras extras foram instaladas para separar a porta pesada da área de estar, para que os guardas possam entrar sem medo de um ataque surpresa. Praticamente tudo é feito de concreto, incluindo as camas, a mesa e a cadeira. E o chuveiro é desligado por um temporizador, para que o preso não possa inundar a cela. A comunicação com o mundo exterior é proibida. Os presos são monitorados constantemente. A prisão está cheia de sensores de movimento, encercada por uma cerca de arame farpado de quase 4 metros de altura. Em geral, não importa o quanto você tente, é simplesmente impossível de escapar. Prisão dos golfinhos negros Essa é uma das prisões mais famosas da Rússia, e talvez a prisão mais protegida e inexpugnável desse país. E não é de surpreender, uma vez que mantém os criminosos mais perigosos e horríveis do país, cumprindo penas de prisão perpétua. Atualmente, há cerca de 860 criminosos detidos aqui, e ainda há mais guardas, cerca de 900. A prisão mantém isolamento estrito do contato entre presidiários. Há dois ou quatro presidiários por cela, mas há prisioneiros especialmente perigosos mantidos em confinamento solitário. Os presos cumprem horários regulares e estão sob constante vigilância por vídeo. Ao deixar a cela sob escolta, os presos são seguidos por um carcereiro e um cão. A cada 15 minutos, os guardas passam pelas celas, e as próprias celas são gaiolas em uma gaiola. Os prisioneiros são separados das portas e janelas por barras de aços maciças. Não é de surpreender que nenhum dos prisioneiros condenados à prisão perpétua tenha conseguido escapar. Alcatraz Essa é provavelmente a prisão mais famosa do mundo. Agora não está mais em operação, mas já foi a prisão mais segura do mundo. É por isso que ela é conhecida até mesmo por pessoas que nada tinham a ver com o crime ou aplicação da lei. Ao mesmo tempo, Alcatraz abrigou os criminosos mais perigosos do mundo, incluindo o lendário Al Capone, o gangster Machine Gun Kelly e o notório mentor do crime Bumpy Johnson. Fugir de Alcatraz era quase impossível, porque a própria prisão ficava em uma ilha, a alguns quilômetros de São Francisco. Até mesmo sair da cela era um esforço incrível. Muito menos nadar por vários minutos na água fria com a forte corrente e um macacão da prisão. Além disso, as grades da cela tinham barras de aço e detectores de movimento. Todos os túneis de serviço eram cimentados. Havia torres de guarda ao redor da prisão e galerias de armas no perímetro do prédio da prisão. Por quase 30 anos, até seu fechamento em 1963, apenas três prisioneiros conseguiram escapar de Alcatraz. Frank Morris, John Anglin e Clarence Anglin escaparam em junho de 1962. Eles nunca foram encontrados, levando muitos a acreditar que sua fuga falhou e que os fugitivos foram mortos por uma forte corrente. Fugir de Alcatraz é uma rara exceção à regra. Normalmente, ninguém escapa de prisões ultra-seguras, e os exemplos a seguir são uma excelente prova disso. Fique ligado para ver uma prisão protegida por armas antiaéreas, aprender sobre uma prisão japonesa maluca e ver uma prisão com as torres de observação mais altas do mundo. Prisão de Port Lucy Port Lucy é uma pequena cidade localizada na Irlanda. Sua população é de apenas cerca de 20 mil pessoas. No entanto, a pequena cidade conseguiu se tornar famosa em todo o mundo por uma das prisões mais seguras do planeta. A propósito, também é uma das prisões em funcionamento mais antigas do planeta. Foi construída em 1830. Hoje, qualquer pessoa acusada de crimes contra o Estado é enviada para cá por causa das medidas únicas de segurança do presídio. A prisão é constantemente monitorada por soldados do exército irlandês, que aguardam 24 horas por dia. Um esquadrão de cerca de um pelotão armado com rifles e metralhadoras antiaéreas patrulha o complexo penitenciário. Paredes altas com câmeras de vigilância e detectores de movimento aliam-se em todo o perímetro. A prisão foi projetada para 399 pessoas, mas apenas 120 presos são mantidos aqui. As autoridades acreditam que assim é mais fácil controlar os piores criminosos da região. Prisão de Fuchu Enquanto as civilizações ocidentais dependem de barreiras físicas e construções materiais de isolamento máximo, na Ásia os criminosos são reeducados por tradições antigas e uma rotina infernal. É o caso da prisão de Fuchu, que fica nos arredores de Tóquio e é considerada uma das prisões mais brutais e protegidas do planeta. Ninguém é torturado aqui. Eles são quebrados psicologicamente porque os japoneses acreditam que o objetivo principal da prisão é a reeducação completa do criminoso. Nessa prisão, uma série de regras implacáveis e até mesmo sem sentido são impostas. Por exemplo, os presidiários são aconselhados a falar o menos possível, mesmo durante as visitas de parentes. Eles também não têm permissão para olhar um diretor nos olhos. Durante as refeições, eles não têm permissão para falar com seus companheiros de mesa. Eles não devem nem olhar em sua direção se não quiserem ser punidos. Tudo é regulamentado, desde a marcha até o horário de procedimentos de higiene. Se um prisioneiro em um dia não designado molhar o cabelo em vez de apenas lavar o rosto, ele será colocado em uma cela de punição. Se eles não chamarem o carcereiro de senhor diretor, eles acabarão em uma cela de punição também. Assim como se eles cometerem algum erro no ritual. Quanto a essas celas, os prisioneiros muitas vezes são forçados a se ajoelhar por horas ali. Tudo isso é feito para desencorajar os presos de violar a lei novamente. Graças a esses métodos cruéis, bem como a proteção da prisão de Fuxu, ninguém jamais escapou dessa prisão. Prisão de Kim Chang A prisão de Kim Chang, localizada na China, não é menos inexpugnável. É considerada uma das prisões mais seguras não só da China, mas também de todo o mundo. Localizada perto de Pequim, a prisão de Kim Chang é a instituição mais segura desse tipo na China. Essa prisão abriga principalmente presos políticos e também funcionários corruptos. De pequenos subornos a pessoas que já estiveram envolvidas na administração do país, mas mais tarde foram flagradas recebendo suborno. Os presos aqui não têm direito a um nome, são identificados por uma combinação de dois números. A fome, a rotina dura, o trabalho e muitas restrições são apenas algumas das coisas que os prisioneiros locais têm de enfrentar. Não há como escapar daqui. A prisão de Kim Chang é uma prisão com as torres de observação mais altas do mundo. Mais de 5 mil policiais cuidam dos prisioneiros. A prisão foi recentemente atualizada, com células avançadas e equipamento técnico. Portanto, uma fuga bem-sucedida da prisão de Kim Chang é quase impossível. Prisão de Arthur Road A prisão central de Mumbai, Índia, é a prisão localizada na Arthur Road. É a maior e mais antiga prisão da cidade. Foi construída na década de 1920, quando Mumbai era Bombaim. Desde então, a cidade cresceu tanto que hoje o presídio fica no meio de bairros residenciais. Atualmente, o monotrilho passa bem ao lado da prisão, de modo que seus passageiros podem olhar através das janelas dos prisioneiros. O principal problema da prisão é a superlotação constante. A prisão foi projetada para 800 pessoas, mas no momento abriga cerca de 2.500 criminosos. Os prisioneiros dormem no chão e mal há espaço para que eles fiquem em pé. As solitárias dessa prisão são consideradas um presente divino. As condições são terríveis e a superlotação é excelente para espalhar doenças. Não surpreende que mais de 100 presidiários contraíram o Covid-19 de uma só vez no ano passado. Entre outras coisas, a prisão é conhecida por seu tratamento horrível aos presos. Não se sabe muito sobre a prisão, principalmente que abriga presidiários que cometeram crimes particularmente graves. Ninguém jamais escapou daqui, mas houve tentativas. Em 2017, um presidiário pulou no ano da ime de um novo prédio no terreno da prisão e pulou o muro. Ele pousou bem em cima de um carro da polícia e foi levado de volta para a prisão, onde ficou ainda mais vigiado. Isso é tudo pessoal! Que outras prisões seguras e inexpugnáveis você conhece? Diz pra mim nos comentários! Obrigado por assistir e até a próxima!